oi sh pleasure oh!Rock��� anterior cento olropelos o dedo,file da puto! cento dedo no meu rabo! eei car filed eei car Sadhguru eee troftoldeker english cento de dedo no meu rabo Na minha época o Dante não era assim não Um maior papão Você tem que se fuder na vida Filha da polícia Que isso Que? Filha da polícia Que isso Que isso Caralho na minha tela Como o cara me matou Olha a pedra Ô galera Ô vadeira Vai tomar no cu Ô rapaz Esse cara é muito bom Vai se fuder Vai se fuder Você também Sua desgraça Eita Olha isso tropa Minha leve foi em frente O coming camp Como sim A tua prima Sai Murilo Caralho Ai tu marodou 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 pra caralho Tá com medo Pegou até a moita A atição está doco Ele pegou tudo Dois 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 Valeu Marodou Que isso Que isso Beato Que isso Viado Vai tomar no cu Twitter é o caralho, é por isso que o Will Smith bate em robô. Ah, velho, caralho, eu sei pra ele tá peidando, velho. Porra, Casimiro, caralho. Ainda bem que eu não tô comendo, velho. Que que é isso? Do nada o cara solta um peidão, mané. Porra, ele tem boa timidade com a live, né, velho. Eu peido aqui em live, mas eu peido escondidinho aqui, ó. Eu muto aqui às vezes, quando é barulhento ou quando não é barulhento, eu solto na calada aqui. Pô, mas o cara levanta pra fazer um porradão, mané. É o caralho, é por isso que o Will Smith bate em robô. Ah lá, ainda vira pro Mickey, ele, porra. Caralho, velho. Caralho, isso aí é a cara da diarreia, velho. Tá com o cu floxo, velho. Que isso, peraí. Porra. Sim, é 2.800 reais só, mano. Todo clipe que eu vejo do Casimiro, ele tá peidando, tá se cagando aí, porra. Caralho. Como ir de ônibus pra Dubai, não, né, Cacinha? Mete em baixo. Claro que não, né. Fica tranquilo, tá? Aquela primeira lá é bom, mano. Ainda não, xerequinha, bre... 3,5, 5, 5. Tá pegando nada, cara. Boa, 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 boa. Ó, cuidado aí com a escada, mano. Não, esse cara é minha especialidade aí, cara. Nossa, velho. Terei pra ver o cara. Um dia vai ter uma live, vai ter... Só vai ser os pica. Enquanto isso, por exemplo, Raul aqui. Sentiu, sentiu, segue. Banido, irmão. Sentiu a minha pica no teu cu. Abre esse ali de bordo. Pia da puta. Tá aqui já, velho. Caso de madeira. Ruxando. Ruxando na casa L. Atrás já, esquentou outra. Atrás já, esquentou outra. Não conseguiu me finalizar. Eita, porra. Eu não fiz isso, não, velho. Não fiz. Eu cheguei na casa L1, velho. Eu cheguei na casa L1, velho. Eu cheguei na casa L7 aí. Tá bom na granada, velho. Ah, você gosta de uma espuminha na boca? Então vem aqui em casa que eu vou dar uma espuminha bem da boazinha pra você. Bem da quentinha. Azeia do mal, né? Agora eu tenho. Ruxi. Acabei aí, velho. Tá bom, velho. Eita, porra. Qual valeu, NPC ou a gente, velho? Tá três dias bebendo na rua. Olha, ele não fica mais bom. Ele tá bebendo, porraí? Não, velho. Ele é igual tu, ele é igual tu. Três dias que ele não volta pra casa. Ele é igual tu, ele é igual tu? Três dias. É pior que eu. Pô, ele pega a grana. Ele entra lá na direita. Olha o navio na aberta, velho. Olha se tu... Um tiro, dá 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 um tiro. Pega ele, pega ele. Dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro. Deu bem, deu bem. Aí, o outro tirou, o outro tirou também. Deu bem, deu bem. É, um tiro no conta. Matei. Volta pro teu Corinthians, nareguzo. Vai vir, vai vir pro teu. Vou chutar pra aquilo no conta aí, Splash. Vou jogar na estrada da puta aqui, ó. Vai de trás da parede. Acabou pra passar todo mundo no Fifa e xinga, velho. Acabou no NPC? Valeu, JL Dias. Obrigado pelo subscribe aí, meu mano. Seja bem-vindo no canal. Tamo junto. Eu tenho que botar arte de subscribe de novo, velho. Desculpa aí, rapaziada. Porque eu formatei o PC. Tá trabalhando muito. CDA lançou o City lá. Tô ligado. Caralho. Caralho. Eu tô aí, ó. Toma esses dois capões aí, Baiano. Vambora, Baiano. Você não corre não, Baiano. A gente tá fora do bagulho. Vem, filha moita aí, filha da puta. Matei na boca mesmo, rapaz. Toma aí, o seu ruim do caralho. Toma aí, seu ruim do caralho. Toma aí, ó. Vem, vem, Serol. Vem, Serol. Vem, o Tete, porra. Não aguenta não, o seu ruim do caralho. Não dá pra ser um cara que joga Free Fire. Vai tomar no cu, né, velho? Toda equipada, velho. Pode ver. Todo mundo xingando. Um xingando, outro. Vai tomar no cu, caralho. Seu filha da puta. Toma aí, ó. Vagabudo. Venha. Pera aí, pra Serol ir no lugar de crime. Toma aí, seu lixo. Olha isso aí. 23% de capa do caralho. Toma esse satis aí, filha da puta. Ó, velho. Nem trocou com você, eu tava, Duet. Você com a kill aí, rapaz. Ele tá com a kill, ele, Serol. Ele tá com a kill. Ele tá com a kill. Vamos xingando o outro. Um xingando, mano. Um a kill falando aí, ó. Ave Maria. A pipa do louvor não sobe mais. Aqui, aqui, a fera. A pipa do louvor não sobe mais. A pipa do louvor não sobe mais. A pipa do louvor não sobe mais. Aí, Tuzinho, sua pipa sobe mais. Sobe mais. Não, tá. Tá falando, cara. Filha da puta. Ela sobe ou não? O que, cara? Vai estar na sua pipa sobe, não. Morra essa, cara. John, você viu a exposed do Niel da 2X? Vim, não, irmão. O cara é hacker. Sou pipa, cara. Sou pipa. O que é isso? O que é? Quando eu vou soltar pipa? Sim. Corre. Corre. Oxi. Sobe, cara. Tuzinho, tem cara de que nem sabe soltar pipa. Fala. Não foi também sem par. Puxa aqui. Nossa, véi. Lava pra lá, vá, xereta. Ó, acho que atrapalhado. Ó, narigudo. Ó, ó, ó. Vai lá, tá lá, né? Parado. Ô, 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 ô. Que é isso? Que porra? Chega aí. Chega aí. Chega aí. Ô, ô, ô. Que porra? Tá me matando aqui, mano. É isso, cara. É isso, cara. Não é negativa, não. Para de abriga, 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 abriga. Caralho, abriga, véi. O boneco briga andava. Salve, pior do mundo. Pior do mundo é você, desgraçado. Vai ver se o pior do mundo faz isso aqui então que eu vou fazer agora. Ó, clipa, vai. Dá até botar pra clipar? Cadê as armas, porra? Ai, 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 ai. Eu pego o primeiro ainda, que eu sou fato. Puta que pariu. Toma um soco. Vai tomar no cu seu lixo. Tomar no cu, porra. Ai, viado, caí pro gol, sendo que mentira, bugando o pico, seu viado. Ai, viado, que pica grossa que eu chupei agora. Ué, não tem como não, véi. Todo mundo sim, véi. Ei, Knight. Ó, eu errei em avançar sozinho. E o Elizinho errou. E o Elizinho errou. Fale como você falou que você não errou, seu vagabundo. Eu falei que eu não errei? Fala aí, pai. Cala a boca, lixo dos infernos. Beleza, ele não errou porque ele é uma senhora. Eu errei, cara. Mas você errou também, vim. Humilha com as palavras, você. Mano, nós temos que acabar no primeiro erro. O primeiro é que vai resolver a situação. O caso do vídeo daquilo. Eu tô seguindo esse lago aqui, meu Deus. Eu tô seguindo esse lago aqui. Não escutei, mas tá ruim agora. Ah, porque tu não avisou antes, coach. Não avisou, tem gente lá. É, ele não avisou porque ninguém perguntou pra ele, cara. Tá bom, ignorante. Lixo dos infernos, o baiano. Não, não foi ignorante, bebê. Mas dormi, baiano. E tu que dorme? Não sou baiano? É muito folgado, velho. A idade tá chegando e é mais ou mais. Se o iPhone aí vai chutar mindinho, não sei. Se não tiver, já vai. Olha o que esse moleque fala, cara. Esse moleque é doante, cara. E aí E aí E aí E aí